Já tá tudo preparado, vem com greve amor Menina, fica a vontade, entra e passa a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que te começou com uma brilhada Não sabe, não sabe, não sabe, não sabe Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Porque a gente pegou e depois Porque são que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que te comecei na madrugada Dançar e rolar Até o show vai lá Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que te comecei na madrugada Dançar e rolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que te comecei na madrugada Dançar e rolar Dançar e rolar Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tem que te comecei na madrugada Dançar e rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que te comecei na madrugada Dançar e rolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Obrigado.